Cadê as mulheres de São Paulo? Desce aê, desce aê, esse rabetão GG Desce aê, desce aê, o dança aê que o pai quer ver Desce aê, desce aê, e esse rabetão GG Desce aê, desce aê, bote na palma da mão Palmas, 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 palmas pra você Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas E esse rabetão GG Dança aí, dança aí Dança aí que o pai quer ver Dança aí, dança aí E esse rabetão GG Dança aí, dança aí O melhor dança aí O melhor dança aí O melhor dança aí Meu sacana O bailão parou quando ela chegou Caiu o meu queixo quando ela revolou Ela é turnada na frente e atrás Ô, pô, pô, poderosa demais Ela é turnada na frente e atrás Ô, pô, pô, poderosa demais Copo na mão, juízo no chão Copo na mão, juízo no chão É muita coisa, leva pra cima Ô, desce aí, desce aí Esse rabetão GG Dança aí, dança aí O desce aí que o pai quer ver Dança aí, dança aí E esse rabetão GG Agora bate na palma da mão Bate na palma da mão, vem, vem, vem Ô, palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Joga pra cima Virou carnaval, vulvora Ô, desce aí, desce aí Esse rabetão GG Desce aí, desce aí Desce aí que o pai quer ver Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Desce aí que o pai quer ver Esse rabetão GG Desce aí Desce aí que o pai quer ver Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Palmas, 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 palmas Mais pau, mais pau